E eu tô aqui pra fazer apenas um avisinho Quando o canal chegar a 80 inscritos Eu vou fazer uma redublagem de todos os personagens que vocês conhecem Vai ter uma redu... vai... exatamente É por causa que eu pensei Nossa, mano O que acontece? Os personagens, eles têm uma característica que aparentemente Pela história deles, não deveria ser assim Então, a voz que você interpreta ele Você acaba mostrando a intenção do personagem Então eu vou fazer uma redublagem de todos os personagens Mostrando as verdadeiras intenções deles E mostrando o verdadeiro... Lado Vai ter redublagens dos personagens de Mundo Espião De Trio Heróico E de todas as outras séries Bom, as mais marcadas são Trio Heróico e Mundo Espião Mas... E também vou continuar com as curtas É que eu tô sem tempo, mano Tô muito ocupado fazendo algumas coisinhas Que eu não posso contar ainda E acaba, né Pô, gastando bastante tempo E o Minecraft continua lagando Então acaba ficando meio difícil de fazer uma coisa bacana no Minecraft Se ele ficar travando Mas é a seguinte coisa, pessoal Eu vou fazer uma redublagem em homenagem aos 80 inscritos Vai ser uma comemoração Em nome dos 80 inscritos E eu vou fazer uma redublagem do Capitão Creeper Infelizmente eu só vou poder redublar os personagens que eu interpreto O Caveira Negro Ou a Garota Zumbi Não vou poder chegar perto Porque o personagem é deles E... Eu vou falar com o Kuro Pra... Se ele puder Mandar uns áudios Dele fazendo uma pequena... Uma... Umas frasezinhas assim Que, tipo Ele costuma... O personagem dele costuma pronunciar Só pra vocês entenderem Só que dessa vez a gente vai fazer com o intuito de realmente mostrar O que o personagem representa, entendeu Por exemplo O crânio de ferro Ele foi muito mal intencionado Por causa que ele passou a intenção De que ele é o ser mais maligno do mundo E a alma dele Não passa de escuridão Mas não é bem isso Eu não posso contar mais do que isso Não posso falar como é que vai ser o próximo Senão as dublagens não vão adiantar nada E... Como vocês sabem Vai sempre ser parecido com a minha voz atual Porque... Eu não sou o melhor dublador do universo Eu não sei fazer vozes Inclusive... O único jeito disso que eu percebi De passar as intenções dele É com uma certa voz Que realmente fica muito semelhante com a minha Mas... Vai ter que ser essa Mil perdões Mas... Quando o canal chegar a mil 80 inscritos Eu vou ter muito prazer Me esforçar Vou baixar alguns aplicativos Pra editar as vozes Eu vou lutar, mano Eu vou fazer... Eu quero fazer um negócio extremo, mano Porque 80 inscritos E 80 inscritos você não consegue Da noite pro dia E... Pra vocês... Pra mim, na minha opinião Vocês não são números Vocês são pessoas E isso é muito importante Eu fico muito feliz De saber que tem pessoas Que se importam Com... Meu conteúdo E... Os vídeos de Brawl Stars Têm com menos frequência Por causa que Brawl Stars Tá ficando meio entediante Eu peço meus pés Por estar dizendo isso Pra aqueles que gostam Eu vou continuar trazendo Sem tanta edição E vou continuar jogando sim Inclusive eu quero dar algumas dicas De jogadas Que eu gosto de fazer Com personagens Coisas... Relacionadas A Brawl Stars também Mas... Não vai ser com tanta frequência Inclusive... Eu vou postar esse vídeo Essa semana Por causa que... É um aviso Mas... Eu não sei se a próxima semana Vai ter alguma coisa Ou não Eu não sei Mas... Seja o que Deus quiser Amo vocês Obrigado pelo 79 Logo logo Estamos em 80 Falou pessoal